Fala galera, aqui é a Céline de Super 7, mais um vídeo galera, estamos aqui é, galera, estamos aqui em um vídeo que é em comemoração aos, as mil visualizações galera, sim, é isso que vocês estão ouvindo que eu estou falando, aí o meu canal atingiu a meta de mil visualizações, em comemoração eu quero mostrar aqui uma música que é, que é boa né, que é uma música em vez da outra que foi japonês, só que daí também eu quero falar, porque na música anterior eu é, que foi especial de 10 inscritos, eu é, eu levei strike por direitos autorais, mas aí eu fiz outra, e essa daí que, não, que não deu nenhum direitos autorais, então é, o que eu vou fazer, eu vou gravar aqui né, e é, e, é que eu ia falar, e eu vou falar enquanto o vídeo, o, a música está rolando né, por causa que é, pra não levar, é, pra não levar, é, direitos autorais, olha que eu deixei a música bem alta, eu acho né, e galera, é, talvez hoje eu grave dois vídeos, só que um, os dois não vão sair hoje, eu acho só um, que é esse daqui tá, e aí, o nosso canal atingiu, também, 22 inscritos, que eu sei até agora, e tomara que eles não se inscrevam, e atingirmos aí, a meta de, 20, é, minhas visualizações né, e esse vídeo aqui, ele não é, é, tipo assim, é, não é, não é, não é meu esse vídeo, eu só estou, mostrando a vocês uma música, pra comemorar isso, só que, talvez, é, nesse vídeo, eu vou colocar o link do canal, e o link do vídeo, pra vocês assistirem, tudo mesmo, sem eu ficar falando, ok, que é, que é uma, música aí, legal, que vocês vão ver agora né, e é, eu espero que vocês gostem dessa música, porque, eu gostei muito, e esse daqui é do anime, se você, ou seja, é anime, porque eu gosto bastante de anime, se você quiser ver aí, pode ser que você, veja isso aqui, eu acho que você vai gostar né, porque eu gostei mais ou menos assim, mas ficou bom né, Então, o que é que eu ia falar mais, eu ganhei 22 inscritos, ganhei mil visualizações, então bora lá, lembrando que, quando eu grava, eu vou aqui, aí eu não posso falar, bora, ah, nossa, olha essa imagem aí, meu Deus, o que é isso, vai começar, ó, 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 saca só o batidão, saca só, saca só, saca só, saca só isso, galera, isso daí, é que é música, ó, ó o batidão, ó, 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 se liga só, se liga só, saca só, esses personagens, que são épicos, saca só, saca só isso, isso daí, é que é música, ó o que ele vai fazer agora, ó, saca só isso, meu Deus, isso daí, aê, nossa, olha o que que ele tá fazendo nela, olha só esses caras, saca só, saca só esse, esse, saca só essa transformação, que massa, meu Deus do céu, eu tô pirando aqui, galera, quer dizer, eu já vi esse vídeo aqui, mas saca só essa, olha só isso, meu Deus, saca só esse chute, mas não vai adiantar pro, pro nosso personagem principal, isso daí, saca só, ó, aê, aê, ó, ó, vai levar pra o lado, ó, quer ver, ó, toma, aí, eu vou, ou, nossa, essa música aí é boa demais, fala aí, se vocês não gostam aí, uau, saca só isso daí, olha essa transformação, olha isso, olha, meu Deus, vou pirar aqui, olha, ixi Maria, quem é esse outro branco aí, nossa, é o último branco, esse daí, esse daí de Lara, de cabelo laranja, é do bem, tá, galera, não se preocupe, que ele é do bem, mas, é o que ele vai fazer agora, olha só, saca só, ó, ó, matou o cara, ou, nossa, saca só essa transformação de agora, ó, saca só, saca só isso, meu Deus, isso daí é que é, transformação foda mesmo, ó, quando ele leva o dano, ele mesmo assim, tá ignorando tudo, isso daí é que é massa nele, aê, ó o pulo que ele dá também, que massa isso daí, galera, olha só, ó, ó o que vai acontecer agora, meu Deus, eu não sei o que poder é esse, mas, é massa demais, ó, ó o batidão que vai acontecer agora, vai ser tremendo, ó, ó, e foi, isso, nossa, que transformação é essa agora, uau, saca só, essa transformação, que foda, esse daí é um chifre, olha só que esse chifre aí é meio, do mal eu acho, não sei, saca só esse cara aí, o que que ele vai fazer, ó o poder dele, meu Deus, uuuuh, é isso aí, uau, vai levar dano, ixi, saca só que o poder é esse, meu Deus, e vai levar dano, e, uuuuh, nossa, galera, vocês não viram isso, meu Deus, mas, então, né, o vídeo foi esse daqui, né, galera, isso daí foi um, é, isso é uma pergunta, isso daí é, se vocês estão achando que eu conectei o meu celular aí na TV, vocês estão muito enganados, na verdade, isso daí é, 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 é o meu Xbox, né, que é, que eu gravo ele, é, com, é, é que o Xbox também tem um YouTube, né, que, ele também tem um YouTube, se, e é, só que precisa de Wi-Fi, e, eu não conectei o meu celular na TV, galera, tá, então, esse daqui foi o vídeo, né, se vocês curtiram a música, né, e, galera, o último vídeo do World of War 2, é, bateu 60 visualizações, e uns 9 likes, eu acho, nossa, isso daí é, ocura pra mim, galera, eu gostei bastante, pelo que vocês fizeram, por esses últimos dias aí, no canal, né, por causa que eu estou divulgando, agora que é o que eu vou divulgar, né, e é, eu espero que eu não leve, leve strike, eu também vou colocar o, atribuição, a atribuição, criativa e com mãos aí, embaixo do vídeo, e, galera, eu estou pensando em trazer outra série aí, pro canal, é que, só tá a Goudia Fall agora no meu canal, daí tá meio chato pra mim, mas, não, não tá muito chato, não, não tá chato pra falar a verdade, mas eu não sei de que eu coloco, não sei mesmo, mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui, se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal, e, galera, até o próximo vídeo, e eu fui.